Música Mas não vale bater na cara hein E sem bagunçar o cabelo Round 1 Fight Fight Música 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 Tchau. Alguém tirou alguma foto aí? Toma essa! A sua atitude é péssima! Alguém tirou alguma foto aí? Final round fight! Na lista! Não é feio, choro! Tenha autógrafo, por favor! Finish him! Johnny Cage wins! Yeah! Transcrição e Legendas Pedro Negri